A planta de hoje é uma planta muito conhecida no Brasil, com certeza você já comeu dessa planta aí na sua casa e muita gente gosta dela. É uma planta muito comum que a gente consegue encontrar em qualquer supermercado. Com vocês hoje vamos falar do abacate. Primeiramente, o abacate é uma árvore que nasce em toda a América. Existem algumas variedades de abacate, você já deve ter percebido que tem abacate mais redondo, abacate mais comprido. O abacate pequenininho, o abacate grandão, são variedades do abacate, mas todas elas são da mesma espécie. As propriedades químicas deles, as propriedades farmacológicas deles são as mesmas. Então não importa o tipo de abacate que você tenha aí perto da sua casa, no seu quintal ou no seu supermercado. Pode consumir ele como planta medicinal e a gente vai falar sobre muitas propriedades medicinais do abacate. As folhas do abacate têm um efeito analgésico, anti-inflamatório e antitérmico. Então no caso de inflamações, a gente usa muito o abacate tradicionalmente para quê? Para problemas urinários, principalmente da bexiga, cistite e coisa e tal. A gente usa folha de abacate para aumentar a produção de urina e tudo mais. O consumo então das folhas do abacate, quando no caso de uma infecção, tem uma ação analgésica, ou seja, ele reduz a dor. Se a pessoa estiver com febre, reduz a febre e tem um efeito anti-inflamatório. Nesse caso, por exemplo, que a gente está falando da infecção urinária, mas poderia ser em caso de outras infecções também. A gente sempre fala das folhas do abacate como diurético, no caso de cistite, problemas renais, problemas urinários. Toma folha do abacate, toma folha do abacate. Mas o que tem na folha do abacate, então? O que realmente acontece quando a gente toma folha do abacate nesse caso? Ela tem uma ação de não aumentar a quantidade de urina. Ela não é um diurético que produz mais urina. Você não vai urinar mais. Você vai urinar mais vezes. O tempo entre uma ida ao banheiro e outra é menor. Então, por exemplo, se uma pessoa normal vai ao banheiro 4 vezes ou 5 vezes, tomando a folha do abacate, ela vai mais vezes. Vai 7, 8, 10, 12 vezes. Mas a quantidade de urina que ela produz no dia todo é a mesma. Outra ação muito interessante das folhas do abacate é reduzir o açúcar na corrente sanguínea. Ou seja, quem tem hiperglicemia ou que tem pré-diabetes ou tem uma diabetes tipo 2, que não é insulino dependente, ele tem a capacidade de reduzir as taxas de açúcar do sangue de maneira muito eficiente. O teste feito com cobaias não diabéticas mostrou uma redução de 78% do açúcar. E nos ratos que eram diabéticos, nas cobaias diabéticas, ele reduziu também na ordem de 35% o nível de glicose, o nível de glicemia. Isso é fantástico como auxiliar no tratamento, por exemplo, da diabetes. Ainda ele tem uma atividade de evitar o colesterol. As folhas do abacate, elas reduzem o colesterol total, as gorduras totais do organismo. O LDL, que é o tal do colesterol ruim, ele vai reduzir o LDL. E o HDL, que é o colesterol bom, aquele que é saudável, aquele que é interessante ter no organismo em quantidades controladas, ele vai regularizar a quantidade do HDL. Ou seja, ele vai subir a quantidade do HDL para que fique ideal a quantidade do HDL. Isso é muito interessante, por exemplo, porque ele causa redução do peso corporal. Isso é fantástico para um tratamento, por exemplo, de obesidade. Nós estamos falando das folhas do abacate. Então, ela pode ser um excelente auxiliar no controle da obesidade, causando redução do peso corporal. Para o fígado e a vesícula, as folhas do abacate também são estimulantes e protetoras. Elas protegem o fígado contra, por exemplo, medicamentos que prejudicam o fígado, como o paracetamol, medicamentos para tuberculose prejudicam muito o fígado. Então, ela protege. Se você está tomando um desses medicamentos que dana com o fígado, ela vai proteger o seu fígado contra a ação desses medicamentos. E, além disso, vai estimular as funções do fígado e da vesícula. Se você tem uma vesícula preguiçosa hoje, aquela que não cumpre sua função como deveria, o chá da folha do abacate vai ser um excelente medicamento para ativar tanto as funções do fígado quanto as funções da vesícula. Esse é o abacate, uma planta maravilhosa, muito saborosa e com importantes propriedades medicinais que vale a pena a gente utilizar. Legenda Adriana Zanotto